Ao meu lado, o deputado estadual Danilo Balas, do PSL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço esse convite. É um prazer estar aqui, Eurico Cruz e toda a equipe Radar de Notícias. Também vocês que estão aí atrás, agradeço o Rafael, a Carla e o Virgílio, que estava agora há pouco conosco. Obrigado, Guarulhos, pelo convite. Muito bem, deputado. Deputado, eu gostaria de começar. O senhor foi tendente da Polícia Militar, agora é um agente federal. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória aí para o nosso público. Exato, Eurico. Eu permaneci 12 anos na Polícia Militar como tenente, atuando na capital. Também agora sou agente da Polícia Federal, 15 anos. Trabalhei primeiramente no estado do Acre, 3 anos, 5 anos em Brasília e pedi para retornar a São Paulo. Para a minha cidade natal, eu sou da cidade de Sorocaba. Então são 27 anos atuando na segurança pública. E em 2018 coloquei o meu nome à disposição nas eleições, juntamente com o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, para um cargo a deputado estadual. E graças a Deus estamos lá na Assembleia defendendo todos vocês do estado de São Paulo e também aqui de Guarulhos. Deputado, eu gostaria de começar falando. Eu vi que o senhor tem um trabalho já na questão da relação de obras paradas aqui no estado de São Paulo. Como é que você deu esse trabalho? Como é que você fez essa identificação? E como é que você cobrou para que essas obras fossem retomadas? É muito importante a atribuição de um deputado. Uma das principais, além de apresentar projetos de lei, é fiscalizar o executivo. Então nós temos mais de 20 anos de desmandos no governo do estado de São Paulo. Infelizmente, já detectei com o nosso trabalho de investigação e fiscalização, detectamos 81 creches paralisadas em todo o estado de São Paulo. Além, Eurico, de várias escolas, unidades habitacionais, hospitais, que o governo licita. Algumas empresas fraudam a licitação e isso tudo eu tenho como provar. E partir para essa investigação e fiscalização, que é o que mais eu sei fazer, né? Cobrando o executivo, como também sou agente da Polícia Federal. E o pior disso, né, deputado? Não sei se o senhor concorda comigo, mas é que geralmente essas obras são abandonadas principalmente nas periferias, né? Que são onde você tem uma maior necessidade desse tipo de serviço, né? Exato. Além de bairros mais pobres, nós temos cidades pequenas, longínquas. Bem no interior do estado de São Paulo, cito aqui uma obra na cidade de Itaporanga, divisa quase do estado do Paraná, uma creche paralisada. Há déficit de creche na cidade, crianças não vão à escola, as mães não podem trabalhar e há corrupção instalada em todo o estado de São Paulo. Fraude em licitações, um abuso do poder econômico, mau uso do dinheiro público. E infelizmente isso está acontecendo, estamos fiscalizando, investigando. E tudo isso nós colocamos no papel. Fazemos um vídeo na cidade e divulgamos o nosso trabalho. Nós enviamos toda a documentação, todas as provas, os dados colhidos. Eles vão por um documento que vai ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Mandamos um documento também ao secretário respectivo, no caso de creche, ao secretário da educação, cobrando as explicações. Embora tenha sido em governos anteriores, quem assumiu o governo agora precisa dar conta e continuar o trabalho. Então, o secretário da educação. E por fim, representamos ao Ministério Público do estado de São Paulo, que tomará as devidas providências. Deputado, vou mudar um pouco de assunto aqui. O senhor teve um trabalho importante, foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre irregularidades ali na FURP. Pelo que a gente estava conversando aqui antes, o senhor falou que o Inamérico-Brasiliense é isso, que teve os maiores problemas. Aqui em Guarulhos, a ideia era inclusive que fosse expandido o serviço da FURP, vamos dizer assim. Exatamente, participamos como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou irregularidades na FURP, a Fundação para o Remédio Popular. A FURP não existe só em Guarulhos, existe uma fábrica na cidade de Américo-Brasiliense, e o problema maior foi exatamente lá em Américo-Brasiliense. Uma fábrica gigantesca, pouco utilizada, e infelizmente isso, na construção, houve indícios grandes aí, veementes de desvios de verbas públicas, superfaturamento, e tudo isso foi para o nosso relatório, que seguiu para o Ministério Público. Quanto a Guarulhos, em nosso relatório nós produzimos provas, e visitamos tanto Américo quanto Guarulhos, e verificamos que aqui sim, temos que continuar com a fábrica da FURP. Guarulhos não pode perder, o Estado de São Paulo não pode perder uma importante fábrica de remédios, que pode sim dar ainda mais remédios gratuitos para todo o Estado de São Paulo. Então, nós não queremos o fechamento da FURP de Guarulhos, precisamos de mais aporte, mais tecnologia, e o Governo do Estado de São Paulo deve sim olhar pela FURP e não fechá-la. Deputado, se você me permite, uma coisa que a gente ouviu bastante aqui em Guarulhos, durante essa questão aí da pandemia, foi que a FURP aqui foi mal aproveitada. Ela, por exemplo, teria a capacidade de produzir até um álcool em gel no começo, que estava em extrema falta, né? E ele tem N serviços que ela poderia ter prestado à sociedade que não puderam ser ampliados, talvez por uma opção do Governo do Estado. O que o senhor acha disso? Olha, exatamente, Eurico, eu acredito que acaba que, infelizmente eu vou falar o que eu acho, acaba sendo proposital. Se o Governo já quer fechar, se ele utilizasse a FURP para a produção do álcool em gel, ou máscaras, produtos importantíssimos para o combate à pandemia, a FURP de Guarulhos teria uma importância muito grande. Como o Governo do Estado quer fechar, ele subutilizou, não lançou mão dessa importante unidade aqui de fabricação de remédios na nossa cidade de Guarulhos. Deputado, eu queria te fazer mais uma pergunta, referente ainda àquele tema das obras, que é o seguinte, você falou uma coisa muito importante, tem uma empresa contratada, no meio do caminho ela desiste do serviço, larga, fica aquela obra abandonada, o que o senhor acha que poderia ser feito para evitar esse tipo de problema? Deveria ter uma licitação já com uma empresa reserva, o que poderia ser feito aí? Normalmente nós temos uma licitação e o edital, ele já prevê alguns requisitos, documentos, o que nós temos, e na investigação nós detectamos isso, a nossa equipe foi a fundo, nas documentações, duas empresas elas concorriam na licitação e uma terceira sempre era descartada, por coisas mínimas, por exemplo, a terceira empresa não colocou o nome no envelope que apresenta ali no pregão, no chamamento. As outras duas empresas, a primeira e a segunda, elas revezavam na vitória, e eram da mesma família, então logo no nascedor já houve fraude e licitações. O que nós precisamos ter para minimizar isso, minimizar a fraude? Uma fiscalização forte do governo do estado de São Paulo, um edital rígido, e um Ministério Público atuante como está sendo, além do parlamentar, o deputado estadual, que você que nos acompanha votou, fiscalizar o governo do estado. Tem muita coisa errada, então, talvez você não votou no Danilo Balas, agente federal, que é deputado estadual, e está acompanhando agora o nosso trabalho, cobre o seu deputado, deputado que você votou, será que ele está fiscalizando o governo do estado de São Paulo, os absurdos, os desmandos, os decretos, tirando direitos de pessoas com deficiência, por exemplo, a isenção do IPVA, aumentando o ICMS do agronegócio, dos veículos seminovos, tirando dinheiro 12% das santas casas de misericórdia. O governador Dória vem fazendo isso. Será que aquele que você confiou o voto está fiscalizando o governador ou está tampando os olhos? Então, convido você a cobrar o seu deputado, e se votou em mim, estou lá fazendo jus ao seu voto de confiança. Deputado, você falou sobre a questão da fiscalização, e na pandemia teve aquela questão dos recursos federais, recursos estaduais, inauguração de hospital de campanha, e curioso que em São Paulo nós tivemos hospitais de campanha que não tinham leitos de UTI, é uma coisa... Como que ficou isso? Como é que está esse trabalho na Assembleia sobre a fiscalização desses hospitais de campanha, do recurso estadual, recurso federal, que entrou aqui para o Estado de São Paulo? Um momento de desastre, muitas mortes, houve um despendimento de muito dinheiro do governo estadual e federal. Houve a decisão do governo de Estado de implementar os hospitais de campanha, e eu integro um grupo de parlamentares, de deputados, que se chama PDO, parlamentares em defesa do orçamento. É um grupo de parlamentares que sai a campo, fiscaliza, e uma das tendas, um hospital de campanha lá do Iambi foi fiscalizado, e verificamos que não havia leitos, como você disse, de UTI, não havia macas em salas disponíveis, então houve muito desperdício de dinheiro público. A Polícia Federal tem trabalhado muito por todo o país, várias operações, desvios de verbas do Covid, então foi a farra do dinheiro público aqui no Estado de São Paulo, em vários estados, porque o governo federal, atendendo às demandas dos estados, enviou milhões e milhões de reais. Guarulhos recebeu, a minha cidade de Sorocaba recebeu, a cidade de São Paulo recebeu. Agora, aquele gestor, aquele prefeito, aquele secretário de saúde, aquele corpo técnico do município que usou mal, que desviou, não estou falando aqui no caso de Guarulhos, porque não tenho dados sobre isso, e esse corpo que está ao lado do secretário de saúde, do prefeito, ele deve sim ser responsabilizado. Existem cidades aí onde compraram chocolate, está no Vale do Paraíba, exatamente, uma cidade do Vale do Paraíba, eu não vou falar aqui qual é, para não denegrir o nome da cidade, tenho amigos nessa cidade, comprou chocolate com o dinheiro do Covid, então temos que investigar, deputado estadual, investigue o dinheiro público que veio para o Estado de São Paulo. Faço esse convite, e se você tiver alguma denúncia, as nossas redes sociais, agente federal Danilo Balas, Danilo Balas, aceito todas as denúncias, e vou a campo, a minha equipe está sempre focada na investigação e fiscalização do mau uso do dinheiro público. Deputado, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes de terminar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do cenário eleitoral para o próximo ano. Nós temos aqui o governador do Estado de São Paulo, claro, ele quer ser candidato a presidente, tem essa questão de que ele poderia ser ou não governador, e tem o presidente Jair Bolsonaro, e tem o Lula na disputa também. Como você acha que vai ser esse cenário? Você acha que vai ser fácil para o presidente Jair Bolsonaro se reeleger? Você acha que o Dória tem chance e o trabalho? O que você avalia? Eu sei que o senhor faz oposição ao Dória aqui, por isso eu queria uma opinião sua também. Exato. Eu tenho uma visão muito clara, eu atuo como deputado de oposição ao governador do Estado de São Paulo, governador João Agrippino Dória, não é uma oposição por oposição, é porque eu acredito e tenho certeza que é o pior governador da história do Estado de São Paulo. Então, quanto ao cenário nacional, ele não tem chance alguma, o Dória vai apanhar nas urnas, e eu até quero que ele saia candidato a presidente, porque o país vai dar uma resposta, e o Estado de São Paulo vai dar uma resposta pelos desmandos e as humilhações que o governador Dória vem fazendo aos policiais de São Paulo, aos professores, aos aposentados, que ele tirou dinheiro do aposentado, aumentando a alíquota. Então, governador Dória, saia candidato a presidente, que nós queremos sim ver a sua derrota acachapante. E nosso presidente Jair Bolsonaro, o presidente que eu fiz campanha em 2018, farei novamente o ano que vem, vou pedir voto para o presidente Bolsonaro, porque é sim o presidente que vestiu a camisa do nosso país, a nossa bandeira não tem outra cor, é verde, amarelo, azul e branca, e tenho certeza que ele sairá vitorioso no ano que vem, nas eleições presidenciais. Não subestimamos, não será fácil, não podemos subestimar, porque existem muitas pessoas querendo derrubar o presidente, mas nós vimos em vários eventos, motossiata, carreata, caminhoneiros pelo Brasil, a população, o povo de bem está com Jair Messias Bolsonaro e o Danilo Ballas, agente de Polícia Federal e deputado estadual, também está com o próximo presidente da República, que será reeleito em 2022. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, muito obrigado, a gente volta agora no próximo bloco com o Virgílio Rocha, entrevistando o jornalista Oswaldo Tassi, uma lenda aqui do jornalismo de Guarulhos. Agradeço a todos, grande abraço. Agradeço a todos,